No mundo do equipamento doméstico, é líder em qualidade e preço. É Singer. Em Portugal, mais de 200 lojas Singer distribuem tudo para o lar. Com superior controle de qualidade. Ótimo atendimento. Preços e condições únicas. Qualificada assistência técnica. Singer, o especialista máximo em eletrodomésticos. A sua melhor opção. A sua melhor opção.